O jogo em Lages, Santa Catarina, era decisivo. Última rodada da Liga de Futsal Feminino e com a equipe do Nidepe precisando da vitória para se classificar. Um confronto direto contra a Leoas da Serra. No primeiro tempo, lançamento para Petucha fazer 1x0 Leoas. Na volta do intervalo, falta para o Nidepe. Clara na cobrança e um golaço para empatar o jogo 1x1. Precisando da vitória, o time partiu para o ataque. E na troca de passes, Yasmin virou o jogo 2x1 Nidepe. Nos minutos finais, as Leoas tiveram um tiro livre. Mas Gi parou na defesa da goleira Aline. O resultado classificava a equipe patobranquense. Mas faltando 40 segundos, Shirley bateu e empatou o jogo. Resultado final, Leoas da Serra 2, Nidepe e Pato Branco 2. O resultado eliminou as duas equipes da competição. Foi o primeiro ano de Pato Branco na Liga de Futsal Feminino. O time encerra a participação em décimo lugar.